Olá, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas a essa página. Eu sou o Geneste Souza, idealizador do oratório informal. Quero te encorajar a fazer esse curso intensivo de oratória e comunicação que vai acontecer em Ribeirão Preto no dia 14 de abril. Esse é um curso diferenciado porque é um curso de treinamento prático, onde você vai aprender fazendo. Você vai conhecer diversas técnicas que vão impulsionar a sua forma de se comunicar em público ou na relação interpessoal. Nós vamos aprender sobre vícios de linguagem, vamos aprender sobre linguagem gestual, facial, todas as nuances da voz, como pausa, velocidade da voz, inflexão, ênfase e tantas outras coisas de forma prática. Vai valorizar a sua forma de expressar suas ideias, vai melhorar a sua performance profissional com certeza e conhecimentos diversos relacionados à comunicação. Eu aguardo você lá. As inscrições e informações estão nessa página. É só rolar a página toda que está tudo aí. Preço, valores, local, horários, tudo direitinho, tá bom? Eu aguardo você então lá dia 14 de abril em Ribeirão Preto. Grande abraço e até lá.